Se eu der play aqui... Ei! Isso aqui é a música que vai estar tocando numa piscininha num hotel, num episódio dos anos 80. Entendeu, Matheus? Você que sou negrozinho... Que isso, pá! Ótimo jeito pra gente começar esse vídeo, porque a Vacation é uma marca que conseguiu criar uma comunidade, conseguiu fazer um negócio extremamente lucrativo num setor todo mundo falando a mesma coisa. A Vacation, como vocês vão ver neste vídeo, ela inovou de duas formas. Ela inovou tanto no posicionamento, como na forma de se comunicar, que é algo extremamente inovador pro setor que ela habita, que é o setor de produtos do celular. A gente não tem nenhum posicionamento inovador nesse setor, é tudo sempre a mesma coisa. Proteção da pele, proteção de diversas formas, né? E é sempre uma característica funcional. A Vacation olhou pra isso e viu que tinha um caminho todo aberto pra ela simplesmente construir uma narrativa diferente. E é o que a gente vai ver aqui na Vacation. Que, além de ter escolhido esse posicionamento que ninguém tava usando, ela também construiu um universo, uma personalidade de marca, que trabalha com aquilo que eu acho uma das coisas mais poderosas pro ser humano, Matheus. Que é nostalgia. Eu acho que a nostalgia está entre uma das sensações mais viscerais que a gente pode ter. Quando eu digo que nostalgia é um dos sentimentos mais fortes que a gente é capaz de sentir, vocês já devem ter ouvido falar que toda decisão de compra é emocional. A gente racionaliza na justificativa, mas ela foi uma decisão emocional. Quando a gente fala de nostalgia, sendo um sentimento muito forte, naturalmente o que acontece? Se você consegue evocar a nostalgia nos seus consumidores, eles se tornam muito mais propícios a comprar de você, se identificar, se envolver com você. E é por isso que a Vacation vai tão forte. Agora vamos pra análise. O pessoal aqui de casa já conhece. Matheus, temos uma organização pra fazer análise de marca, certo? A gente analisa três áreas. A estratégia de negócio, a estratégia de marca e a estratégia de comunicação. Porque é só havendo um equilíbrio entre essas três estratégias que de fato é possível construir valor de marca com o tempo. Pensa assim, você consegue construir uma reputação positiva com o tempo se você ser, falar e fizer a mesma coisa. É isso que gera confiança nas pessoas, né? É por isso que precisa ter um alinhamento entre estratégia de negócio, marca e comunicação. E a gente começa agora já falando sobre estratégia de negócio da Vacation. Patrão Matheus, a Vacation começou de um jeito que eu tenho duvido. Mano, é muito foda. Eu vou até abrir aqui. Bota na tela! Essa daqui é a Pulsuit. O que é a Pulsuit? A Pulsuit é uma estação de rádio. Exatamente. É uma estação de rádio, no caso uma rádio web, né? Porque não tá na frequência de rádio, que é um site. E é uma estação de rádio web nostálgica. E basicamente o que eles fazem nessas rádios é tocar músicas antigas. Mas olha só o design disso daqui, cara. Olha o site que é a rádio. Meus designers me acompanham. Olha que capricho isso daqui. Press space to enter the pool. Aí você entrou no pool. E aqui tá tocando, ó. Se eu der play aqui... Ei! Isso aqui é a música que vai tá tocando numa piscininha num hotel, num resort dos anos 80. Entendeu, Matheus? Você que sou negrozinho... O que é isso? Para! Pois bem. Isso aqui é a Pulsuit Station. De fato é uma rádio, tá ligado? E olha o site. Olha que meio construído. E aí o que é mais legal ainda. A Pulsuit, que é estação de rádio, tem uma conta no Instagram forte. Onde eles ficam postando... A editoria da página é basicamente te teletransportar pra esse universo que é o universo da marca, né? Da Pulsuit. Seria uma década de 80, começo de 90 ali. O Instagram é um convite pra você viver nesse universo da marca. Que é esse universo vintage, esse universo nostálgico. Pra você ver que assim, além de eles criarem as playlists, o próprio Instagram deles, eles já imprimem o lifestyle que a marca prega. Então, desde um gordão aqui sentado na praia, relaxado, jogando seu Game Boy, fumando cigarrinho. Até também, famosos em jogos de tênis. Enfim, tem diversas referências aqui a essa década. E olha só. A empresa que criou o Pulsuit desenvolveu a Vacation Inc, que é uma marca de protetor solar. E naturalmente, já deu pra Vacation a sua personalidade e o seu posicionamento. Se você entrar no Instagram da Vacation, que é o que nós estamos vendo aqui agora, você vai perceber que é basicamente um convite pra você habitar o universo Vacation. E olha, o universo Vacation é também um universo vintage, nostálgico. Ali também, década de 80, 90. Então, como é um diferencial, está te convidando mais pra você ir pras férias. Eles têm aqui até um certo flerte com férias de família, resort, aquelas coisas meio programação do hotel. Todo mundo na piscina junto, fazendo Heróbio. Aquela coisa de tiozão, mas o que os nossos pais já fizeram. Tem muita referência aqui, Vinter, nostálgica. Cada coisa, cada elemento. Só faltou na história. Aqui eu já falei pra vocês muita coisa de posicionamento. Mas a história do negócio é essa. Então, pensa. Começa uma estação de rádio vintage, ganha uma legião de fãs, constrói uma audiência que gosta desse estilo de vida. Aí, a partir disso, eles monetizam através de um protetor solar. Eles entram no ramo de cosméticos quase. Eles têm vários produtos voltados pra essa ideia de proteger a pele, ir pra viajar e tomar sol e ficar na piscina e coisa e tal. E aí, cara, a gente percebe qual é a relação da estação de rádio com o protetor solar. Com o negócio, com o produto, nada. Agora, eles estão fortemente desconectados pela proposta do posicionamento. Então, a Vacation é um case que a marca, o posicionamento, a comunicação e o negócio estão muito entrelaçados. Porque nunca seria uma decisão de negócio isolado uma empresa que tem rádio começar a investir em criar protetor solar. Não faz o menor sentido. Mas vejam, o modelo de negócio hoje deles, a estratégia de negócio, não é simplesmente vender protetor solar ou vender espaços de publicidade na rádio. Não. É vender a nostalgia. E eles fazem isso muito bem. E aí, o que é interessante a gente observar é que, em pouco tempo, a marca conseguiu se destacar nesse mercado. Em ambos os mercados, né? Criando essa identidade de nicho e aproveitando o poder do branding sensorial, que a gente vai falar mais disso, pra gerar toda essa conexão. Então, como eu falei, a Vacation hoje, ela vende muito mais que o produto. Ela vende esse estilo de vida que a gente estava falando. Bom, falando de estratégia de marca, a gente já falou bastante. Mas, gente, o foco da estratégia da marca já foi definido quando a marca foi criada a partir da Pulsuit. Como eu disse, a marca da empresa já estava sendo construída em volta desse universo nostálgico década de 80, quando era só uma rádio. O que a Vacation fez foi emprestar essa personalidade, emprestar esse posicionamento e desenvolver para uma marca de protetor solar. Então, naturalmente, que o universo da marca já é um universo vintage e nostálgico. E aí, o que eles fizeram que, na minha opinião, ainda mostram como eles são inteligentes? Cara, isso é um case que é uma marca completamente criada a partir de trabalho de estratégia e posicionamento. Eu não sei se vocês lembram, no seriado Mad Men, um seriado sobre publicitários da Madison Avenue, o primeiro episódio, o primeiro episódio, por isso que ele é tão conhecido, que é quando acontece a reunião do Don Draper, o ator principal, com a Luck Strike, a marca de cigarro. O Don Draper, ele não tinha ideia, ele não tinha ideias para passar para o cliente, e durante a reunião com o cliente, ele teve uma ideia. E a ideia se baseava no seguinte, eles estavam preocupados porque todas as marcas de cigarro estavam combatendo, porque naquele momento que se passa aquele episódio, estavam começando a sair os primeiros boletins médicos falando que cigarro era perigoso, que cigarro dava câncer, isso lá na década de 60. Então, todas as marcas de cigarro estavam usando o seu dinheiro de publicidade para falar que não, o cigarro não mata, pode fumar, não vai morrer não, isso é mentira, entendeu? E o Don Draper percebeu durante a reunião que essa era a maior oportunidade da publicidade. Por quê? Porque está todo mundo falando a mesma coisa. Se a gente falar qualquer outra coisa, naturalmente a gente já vai ser diferente. E aí ele começa a perguntar para o dono, porra, mas e aí? Me fala um pouco como que é o processo de fabricação. E aí o dono em algum determinado momento fala, ah, e aí passa por um processo assim, depois assado e depois a gente toasted, né? A gente queima e fala, it's toasted. E aí na hora o Don Draper opera, isso aí, it's toasted. Pronto, blood strike, it's toasted. Mudou a conversa. Não tem câncer, não tem doença, ninguém está falando disso. Nós estamos falando que é um cigarro tostado. É outro tipo de conversa, a gente já vai para uma conversa de aroma, uma conversa de sensações, uma conversa de pureza. Acabou, percebe? E aí é exatamente o que a Vacation fez. Porque se você for olhar, como a gente já fez uma breve pesquisa aqui com o nosso patrão, as marcas de protetor solar todas estão falando a mesma coisa. Só que de vez de elas estarem falando que elas mudam câncer, elas estão falando que elas... Ah não, elas também falam isso. Evitamos câncer de pele, evitamos câncer de pele, protetor é hidratante, é saudável... Sempre as mesmas coisas. Antes, a Vacation, numa estratégia audaciosa, provocativa, ela definiu o seguinte eslogan. O protetor solar mais cheiroso do mundo. Vocês conseguem ver a relação com a mesma coisa que o Alex Farker e Stolster? A gente só fala qualquer outra coisa. E eles estão falando, nós somos o protetor solar mais cheiroso do mundo. Tá todo mundo falando que isso aqui vai fazer a sua pele ficar maravilhosa, que é não sei o que, hidratando a pele, 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 pele... Na Vacation, o seu protetor solar é o que tem o melhor cheiro do mundo. É outra conversa. E aí você chega, tipo, agora eu vou convidar vocês para vir comigo para o site, para a gente ver um pouco isso acontecendo. Patrão, você chega no site da marca de protetor solar. A primeira coisa que você vê é um vídeo nostálgico de pessoas brincando com bola gigante na praia. Aquela estética de pessoas saudáveis da década de 80, tipo, da época do Baywatch, que os caras corriam com câmera lenta na praia e tal. E o logo Vacation já te transporta para essa época Miami Vice. E aí você lê o slogan como se fosse... E o jeito que o design está feito é quase como se fosse o ganhador de um Oscar, tá ligado? Parece que eles ganharam um Oscar, tem várias estrelinhas. E está escrito o quê? O protetor solar mais cheiroso do mundo. Ele está fazendo uma piada com a nossa cara. Ele está rindo da gente. Ele está falando... Você acha que eu vou falar que esse protetor solar é o que vai te proteger mais? Que é o melhor para a sua pele? Não! Ele é o mais cheiroso. O melhor do mundo. O mais cheiroso. Isso, para a gente que trabalha em comunicação, talvez passe despercebido para o consumidor convencional, mas a gente trabalha em comunicação, a gente já percebe que, bicho, uma marca que está se posicionando desse jeito, a gente já consegue perceber, ó... Ela é uma marca que, para mim, fica claro que ela está usando o arquétipo do inocente. O arquétipo do inocente é aquela marca que é capaz de rir de si mesma. É uma marca que a nostalgia é muito trabalhada do arquétipo do inocente, porque aquela inocência de acreditar que as coisas já foram melhor no dia, né? Aquela inocência de acreditar que existe uma forma mais fácil de fazer as coisas e agora está complicado. Ao mesmo tempo, tem essa capacidade de rir de si mesmo e de rir do seu contexto, falando que é o mais cheiroso, né? Então, tudo isso a gente já percebe por essa proposta. Então, olha só que legal. Além de eles usarem a mesma audiência que veio do Pulsute, essa audiência que gosta da nostalgia, gosta do vintage, eles pegaram e construíram um universo de um posicionamento que vai completamente contra a categoria, falando de outra coisa. E aí uma coisa que eu acho interessante também é o seguinte. Olha só que inteligente. Eles estão aqui falando que o posicionamento da marca é ser o protetor solar mais cheiroso do mundo. Matheus, quando a gente fala de branding sensorial, o que você entende? O que é branding sensorial? Sensação. Sentidos. Lembrança. E aí, tipo, quando fala sensorial, pode ser de diversos sentidos. Pode ser cheiro, gosto, toque. Tem muitas marcas, né? Essas marcas de roupa mais on, de bolsa. Tem uma padronagem que você se toca e tem uma padronagem dela e tal. O que esses caras estão fazendo? Tem uma estratégia de branding sensorial aqui que talvez não fique perceptível a olho nu por pessoas que não são da área, mas vocês aqui, nós a gente sabe, né? Qual que é? Dentre os cinco sentidos, aquele que tem maior influência de gerar sensações e memórias afetivas é o olfato. A gente tem no olfato, no sistema olfático, né, o maior número de terminações nervosas do corpo. Não tem nenhum outro sentido nosso que é tão aguçado e tão desenvolvido quanto o olfato. Por isso que aquele cheirinho, quando bate cheirinho, mano, cheiro, qualquer coisa de cheiro te joga pro passado de um jeito. Quando você volta na casa da avó, o tempero da casa da avó, o cheiro do remédio que você tomava quando era criança, qualquer coisa que é cheiro, mano, cheiro de ex-namorado, ex-namorada, né, perfume. Às vezes você tá arrumando as coisas, depois de 10 anos você encontra o negócio e vê o perfume da pessoa, você fala, mano, ela tá aqui. Cara, cheiro é a coisa mais poderosa que tem. E eles estão atrelando a marca a ser as mais cheirosas. Isso é muito poderoso do ponto de vista técnico, porque vai gerar uma pregnância de marca muito grande nas pessoas. Porque se de fato eles têm um cheiro específico desse protetor solar, todo mundo que usar esse protetor solar não vai esquecer desse cheiro. Bom, e aí o que a gente pode perceber, a gente vai entrar um pouco aqui na questão da comunicação depois, mas do ponto de vista da identidade da marca, eu, assim, eu fico... Matheus, eu ficaria nesse site, eu moraria nesse site. A identidade visual, ela é toda inspirada na publicidade da década de 80, né. Tem... A gente consegue ver, tipo, a forma das... Parece uma revista, né, uma revista da década de 80, o site. Você vê o copy. O copy é cretino. Leisure Enhancing Fórmulas. É tipo, é a fórmula de aumentar o lazer. Que é isso que eles prestam. É uma marca que te celebra o lazer. Celebra o ato de viajar para um hotel, de ficar numa piscina. É isso que eles celebram. E aí você vê esse site, cara, a identidade visual deles muito caprichada. Até a foto, cara, eles fazem a foto parecer mais velha. Tem a foto dos produtos aqui, ó. Claramente eles poderiam ter tirado uma foto mais moderna, mais HD, touch, 8K e foda-se. Não, eles optaram por deixar uma coisa mais... Mais... Rústica mesmo, né. Até a foto... A forma que eles recortam as fotos e colocam no site é muito... É muito cringe, né. É muito... É muito over. Tipo, é esse drop shadowzinho. Essa... Esse contorno nas fotinhos pequenas. Olha que legal esse footer, cara. Esse footer é maravilhoso. Você... É quase como se fosse um cartão postal, né. Porque é realmente um convite para um lugar. Como se a marca fosse um lugar que você tivesse vontade de visitar. A gente já tá meio que emendando, mas vamos junto, ó. Vamos com a gente falar sobre a estratégia de comunicação. Porque tudo isso que a gente tá falando é comunicação também, né. O site ser desta forma é comunicação. Mas vamos trazer um pouquinho de atenção mais agora para o Instagram. Eu tava conversando com a minha mulher e a gente tava conversando sobre isso. Tipo, tem alguns Instagrams. Tem algumas páginas, perfis que conseguem fazer uma coisa que eu acho que é o... A forma mais poderosa de você gerar identificação na internet. Que é quando você... O feed, né. O conteúdo, as editorias, elas conseguem te gerar uma sensação de... E eu tenho vontade de passar um fim de semana nesse Instagram. Tá ligado, Matheus? Tem umas marcas que conseguem fazer muito isso. Eu tenho vontade de tirar férias aqui, ó. Nesse feed. A vacation, assim como a consulte, faz isso muito bem. Você entra aqui no Instagram, cara. Meu amigo, você tem umas fotos que você tem certeza que isso aqui é alguém que você conheceu. Um tio. Olha esse cara. Esse cara é um tio que eu tive, mano. É igualzinho o Adilson. Meu tio Adilson ali, ó. Com a camerazinha dele, todo empolgado. Matheus, você tem ideia de como os homens ficavam empolgados quando começaram a ter câmeras portáteis pra filmar a família, mano? Eram uns bagulhos desse tamanho, assim, ó. Meu pai chegava filmando a gente, as crianças na sala, assim, ó. Puta... Né? Parecia um profissional. E aí, cara, esse... De novo, o design gráfico deles, né. Parece muito uma revista da década de 80, como se fosse de fato. É tudo muito vintage. É tudo muito como se fosse uma publicidade da década de 80. É muito legal, porque hoje a gente criou esse efeito de nostalgia. Hoje a gente olha um pôster antigo da década de 80, de propaganda, a gente acha brega, mas é um brega gostoso. Que é um brega que caralho, que louco que era, que da hora. E ouso dizer que justamente por ser uma coisa meio crua, a gente naquela época fazia as coisas meio... De uma forma inocente, ainda não sabia lidar com mídia, né, com propaganda. Hoje dá a sensação até que é mais genuíno, que é mais autêntico. Porque hoje é tudo muito classificado. Hoje é tudo muito projetado. Então, a gente vê que a comunicação da marca é uma comunicação muito institucional. Que é essa comunicação que constrói esse universo, que dá vontade de você morar nele. Então, eles estão sempre inteiros... É o que normalmente as pessoas falam, Matheus, que é vender lifestyle. O produto se torna uma consequência para você embarcar nessa jornada que é estar no universo da marca, tá ligado? Tem muitas marcas que fazem isso muito bem aqui no Brasil. E aí a gente pode ver outras formas de comunicação. Então, a gente tem um Instagram que tem uma narrativa leve, é humorado, é nostálgico, é gostoso de seguir. Além disso, eles têm várias colaborações com outras marcas relacionadas também. Por ser tão distoada da categoria, o que acontece muito é que eles ganham mídia orgânica. Mídia gratuita, que a gente chama. Porque é uma notícia fácil de ser dada. Então, para veículos de notícia, que normalmente marcas precisam pagar para sair na mídia, Muitas vezes eles ganham mídia gratuita justamente porque é uma boa notícia. Então, porra, uma marca de protetor solar que não está falando sobre sol, está falando que é cheirosa. Uma marca de protetor solar da década de 80. Tem uma notícia aí, tem uma manchete para ser dada. Inclusive, o Martin Neymar, o nosso robozinho do branding, ele fala sobre isso. A importância da marca conseguir se tornar uma notícia, uma manchete. Tem que ser fácil falar sobre ela. Pô, você viu aquela marca aqui e tal coisa? Pois é. A Vacation faz isso muito bem feito. Uma marca, para ser desse jeito, ela precisa ser orientada para o designer. Ela precisa ser orientada para o brand. Não existe outra forma. Esses caras devem ter um time de design muito grande. E eles levam isso a sério, eles levam marca a sério. E eu estava até conversando isso com a equipe aí, essa semana. Quando você entra no site de grandes estúdios e escritórios de marca, como por exemplo o Pentagram, você não vai ver nenhuma marca ali que não saiba e invista pesado em branding e design. Então a gente poderia perceber que se você for parar para analisar, não existe nenhuma marca grande que não se importou com branding e design. Não existe. Não existe uma marca forte por acidente. Isso é uma coisa interessante para você falar para os seus clientes. Porque é uma decisão, você quer estar aí de qual lado? Patrão, Vacation Link, gostou? Curtiu. Me diga você o que você achou dessa análise. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas estratégias que a gente comentou. Se você tem alguma outra marca que você acha que faz alguma coisa parecida. Ou simplesmente se você conhece outra marca que você gostaria que a gente analisasse. Deixa aí também. Você está vendo que a gente está fazendo análise de marca com frequência. E tem mais recados? Me segue no Instagram. Caso você não me siga, me segue no Instagram. E é isso, Patrão. Você quer deixar algum recado? Você quer falar alguma coisa antes de ensinar o meio do vídeo? Não. Então tá bom. Muito obrigado pela audiência. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.